Tairon de Silva, corrigidor do Tribunal Regional Eleitoral. Um funcionário meu lá no sítio, uma vez ele saiu e disse eu vou corrigir a cerca, e todo mundo achou graça. Ele disse, rapaz, ele está correto, ele não vai corrigir, ele vai corrigir. Corrigir. Qual é exatamente a função do corrigidor? O corrigidor, como você já colocou aí, realmente, ele tem mais uma função administrativa, uma função, digamos assim, de coordenar os trabalhos do tribunal, entendeu? Tem o presidente que preside, realmente, ele é a chitana superior, e tem um corrigidor que coordena, que arruma, realmente, que acompanha, entendeu? Que estabelece uma fiscalização, que orienta, realmente. É o homem do embate mais direto, mais imediato com relação aos trabalhos de um tribunal, digamos assim, que vê a situação dos juízes, vê a questão de férias de juízes, vê a questão de movimentação de juízes, de funcionários, entendeu? Enfim, é como se fosse até aquele que trata mais da parte administrativa, de funcionalidade, realmente. Agora, na eleição, na eleição, agora, a sua função. Na verdade, no tribunal lá, nós trabalhamos muito em conjunto, o corrigidor e o presidente, realmente. Às vezes, nossas funções, nosso trabalho até se confunde, até porque nós trabalhamos os dois para fazer esse trabalho das eleições. O corrigidor fica mais, digamos assim, ligado diretamente, porque é o corrigidor que acompanha, que expede os ofícios para orientação de juízes, os corrigidor que, às vezes, faz a designação de juízes para essa ou para aquela função, faz a movimentação de juízes também, de funcionários, entendeu? Então, termina tendo aquela atividade mais operacional, realmente, com relação ao presidente, porque o presidente tem uma função mais macro, mais... Mas, doutor, essa função é uma atividade intensa e muito atenta, né? É, sem dúvida, realmente. É uma atividade, realmente, digamos assim, mais da prática em si mesmo, da dinâmica, digamos assim, dos trabalhos das eleições. Todo o Estado, então, está na sua mesa, no seu computador. É, porque, realmente, o tribunal, como ele tem jurisdição em todo o Estado, naturalmente, o corrigidor também tem jurisdição em todo o Estado. Em todo o Estado. Jurisdição e responsabilidade. Isso, com relação ao todo o trabalho das eleições. Se a eleição fosse amanhã, estava prontinho? Sem dúvida, está prontinho, está tudo pronto. Está tudo, nós estamos agora só cumprindo o calendário, realmente, entendeu? Entendeu? É, é, quantas pessoas estão envolvidas, tem uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas nessa eleição? Coisa de 70 mil pessoas, entendeu? Eu sou mesário, nós temos 60 e poucos mil mesários, entendeu? Mais auxiliares, juiz, entendeu? Então, a média aí, por aí, de... Essa orquestra é o senhor que está regendo. Entendeu? Não, eu e o presidente, né? A senhora, nós dois, realmente, que fazemos. É o senhor que está com a batuta na mão. E também o juiz, naturalmente, que cada juiz, na sua zona eleitoral, ele é responsável pela coordenação dos trabalhos. Sim. Mas, no frigido dos ovos lá... É, na Cúbola, realmente, seria o presidente, realmente. Eu digo uma coisa, é... Agora, nessa reta, tem muito trabalho extraordinário ou o expediente continuou mesmo, normalzinho? Não, 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 nós temos, realmente, o trabalho redobre, o trabalho redobre. Você tem uma ideia, nós tivemos quase mil pedidos de registros, entendeu? Então, foram... De... Oito mil pedidos de registros. Oitocentos pedidos de registros, perdão. Oitocentos pedidos de registros, realmente, só de candidatos aqui, entendeu? Então, foram muitos registros que teve que ir para julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. E foi preciso nós fazermos sessões de manhã e de tarde, às vezes, entrar pela noite, entendeu? Uma vez, agora, fizemos sessão até o dia do domingo, realmente, entendeu? Teve que ter sessão para poder dar conta desse quantitativo de registro, entendeu? Então, foi uma quantidade grande de registros, de recursos também, entendeu? Muitos recursos. E esses registros são automáticos? Ou não, tem que examinar? Tem que examinar, né? São formalidade, porque o candidato pede o registro e tem vários documentos que ele tem que apresentar, entendeu? Então, ele apresenta aquela documentação. Se a documentação estiver em ordem, for o Ministério Público, o Ministério Público dizer que está o quê? Então, o próprio relator já defere automaticamente. Se estiver irregular, se não estiver completo, a parte, o candidato é intimado para completar a sua documentação. Ou então, se tiver alguma dificuldade, digamos assim, com a questão da elegibilidade, entendeu? Do candidato, por exemplo, ele tem alguma condenação, ele não está aqui com a justiça eleitoral e o Ministério Público, então, impugnar a candidatura dele, ou outro candidato impugnar a candidatura dele, aí sim, aí tem que ir para julgamento através da corte, né? Vai ter, tem que ir para julgamento a corte e juízes que vão decidir se ele vai ser candidato ou não. Ficha limpa aquela coisa, né? Tem a questão de ficha limpa, exatamente, entendeu? Aí a ficha limpa realmente tem que ser observada, porque a lei está em vigor e nós lá estamos realmente dando também efetividade a essa lei, entendeu? 800 registros, isso implica em ser recursos, mais ou menos? Não, um pouco mais, entendeu? Um pouco mais? É... São julgados, então, que são casos de julgamento. São julgados, é, coisado. 200 a 300 recursos realmente com relação a todos pedidos de registro e candidato. Esse julgamento desse recurso, ele acaba nessa, logo nessa primeira instância ou pode desdobrar? Não, não, não acaba na primeira instância, porque pode ter recurso até o Superior Tribunal de Justiça. Mas aqui nós já enterramos, dia 17 nós julgamos, até o 17 nós julgamos todos os pedidos de registro, entendeu? Aí se alguém vai recorrer lá para cima já é problema dele. Tem alguns recursos ainda aqui, negócio de embargo e declaração, mas que não afeta realmente, não suspende o efeito, entendeu? Claro que aqueles que estão com recursos pendentes, esses vão, inclusive, continuar a fazer a sua propaganda e vão ter o nome na urna. Enquanto não tiver realmente a situação decidida, eles vão ter o nome na urna. Se porventura realmente for confirmada a decisão, se não mudar, esses votos não serão considerados. É o caso do Garotinho no Rio, né? É Garotinho... É, eu estou bem acompanhando, mas a situação é essa, né? É, negaram a candidatura dele, mas o nome vai ficar... Isso, pois é, o nome continua realmente, porque está sob justiça ainda. Mas doutor, essa é uma... essa é a rotina, né? Essa é a... com 30 anos que o senhor... De quando, isso não está... não tem nenhuma novidade. É, eu quase todas as eleições, realmente, que o tempo que eu sou juiz, eu sempre participei da eleição, e a rotina sempre ameaça, entendeu? Claro que tem melhorado cada vez mais. Quando eu disse, no passado a dificuldade era grande, né? Sim. E hoje é bem mais fácil fazer uma eleição. Eleição... Agora, governador, senador, presidente, Pereira, são macros, candidaturas lá em cima, Pereira. É aquela de vereador que é comendo aqui por baixo. É direta, aquela eleição de prefeito, de vereador, dá mais trabalho? É, essa é um pouco mais acirrada, né? Entendeu? Principalmente no município, né? Naqueles municípios menores, realmente, a demanda é grande, é uma demanda local, entendeu? Então, claro que sempre se tem uma preocupação a mais na eleição para prefeito e vereador. Dá mais trabalho. É, pois é. E essa não. Essa é a eleição geral, realmente. E outra coisa, são várias eleições em uma só, entendeu? Eleição para presidente, para governador, senador, deputado federal. Então, a coisa se dilui um pouco, realmente. Então, fica muito concentrado, como é o caso de prefeito e vereador, que fica concentrado só naquela eleição municipal. Aí, o embate é direto. Então, o embate é maior, a demanda, realmente, em termos de voto é maior, de disputa é maior, e a preocupação também termina sendo um pouco maior. Dá mais trabalho. É, dá um pouco mais de trabalho. Agora, o senhor diria que hoje a eleição, por exemplo, vamos fazer uma eleição no recuo de uns 20 anos. Hoje é um passeio de barco, tranquilo. É, tranquilo. Hoje é tranquilo, realmente. Hoje não tem essa preocupação. Nós temos só que cumprir as formalidades, cumprir a parte técnica, realmente, entendeu? É, treinar os mesários, né, que vão atuar com as urnas, naturalmente, que vão atender os eleitores. Aqueles, inclusive, que são nós, porque aqueles mais antigos, eles já têm experiência também, e a maioria, realmente, dos mesários que trabalham nas eleições são repetidos, realmente, eleição a eleição, entendeu? Apenas são recompostos em um número pequeno, mas o certo é que a maioria dos mesários todos já têm experiência, realmente, de trabalho. O fato da existência da urna eletrônica, o sucesso que foi a urna, a sua inviabilidade, a sua inviabilidade, não, a sua impossibilidade de ser alterada, de mexer, isso tranquiliza demais a justiça e de tira a metade, ou mais da metade, da preocupação. Ah, sem dúvida, porque o que acontece? Uma eleição dessa, com o nosso sistema no Brasil aqui, que a eleição, ela é coordenada, é feita pela justiça, então, a responsabilidade, como você falou ainda há pouco, que é depositada no Poder Judiciário, que é depositada nos tribunais regionais eleitorais, é muito grande. Então, a justiça eleitoral fica com uma responsabilidade muito grande, realmente, e no sentido de quê? De estabelecer essa confiança, entendeu? Então, claro, que se não se contar com dispositivos confiáveis, aí vai terminar ficando alguma dúvida na própria justiça. E no caso desse, não. Não há qualquer dúvida, porque além da determinação do juiz, além da determinação da justiça de fazer uma eleição a mais segura, a mais garantida, a mais transparente possível, tem a qualidade do instrumental de trabalho, que é da melhor qualidade. Tem a melhor qualidade disso em terços mundiais, né? Nós estamos hoje em um sistema de... É exemplo, né? É, um sistema realmente de coleta de votos, entendeu? De apuração, que é o mais moderno do mundo, realmente. E mais seguro do mundo também, entendeu? Então, não tem qualquer dificuldade para a justiça eleitoral, e essa credibilidade aumenta cada vez mais, porque a justiça tem como garantir isso. Entendeu? Ótimo. Doutor, Taironi, infelizmente, nossa conversa foi mais rápida, não parece, mas demorou 45 minutos. Use esse programa tantas vezes, se o senhor queira, se achar conveniente, o senhor pessoalmente ou o tribunal. E, por favor, fale aos eleitores do Maranhão e dê o recado tranquilizador de segurança da eleição. Sem dúvida. Bem, primeiramente, eu tenho que agradecer, né, aqui, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, em nome da Justiça Eleitoral, esse convite para participar de um programa desse de importância realmente extraordinária para o eleitor, para a população, entendeu? E, claro, a recomendação é que tenhamos todos tranquilidade, entendeu? A eleição vai ser tranquila. A eleição não tem qualquer sinal de qualquer desarranjo, realmente, a segurança. Nós estamos já com um sistema de segurança todo organizado em todo o Estado, inclusive com o Exército em alguns municípios, entendeu? Exatamente. Também para refletir essa nossa preocupação. Não que tenha algum indicativo de qualquer tipo de situação preocupante. Mas apenas para mostrar que tanto a polícia como o Exército estão preparados, estão postos para qualquer situação que demonstre alguma necessidade dessa atuação, dessas forças. Portanto, a população pode ir votar com toda tranquilidade. Naturalmente, todo mundo votando, todo mundo comparecendo, até porque nós temos aí várias opções, às vezes eu ouço colegas, amigos, conversando realmente com relação a essas eleições em termos de opções e nós temos muitas opções. Então, o eleitor tem realmente em quem votar, não há porquê não votar, não há porquê não lá se eu voto, não há porquê votar em branco, porque o importante é que todos nós participemos dessa democracia, desse ato cívico. E essa participação é exatamente votando, dando seu voto para aquele candidato que entender na sua concepção que é o melhor candidato. E nós só voltaremos a conversar depois da eleição. Espero que os meus candidatos se elejam, e os seus também. Muito boa noite e até outra oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho